Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, glorificando a Deus pela sua presença, audiência, por você estar aqui comigo hoje, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Já quero deixar aqui o versículo do dia para você abençoar sua vida, Efésios 2.10, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Está aí a palavra de Deus que você, eu, nós, a igreja de Cristo foi criada para boas obras. Então, que o teu testemunho, que você seja conhecido não pelos escândalos, mas pelas suas virtudes, que o seu testemunho possa exalar o perfume de Cristo. Você é uma carta viva do Senhor, então viva para a glória de Deus. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre perguntas e vamos responder as perguntas que o Brasil manda para a gente aqui. Você que nunca participou, pode participar, enviando perguntas, gravando vídeo no WhatsApp, sugerindo temas para que possamos abordar. Para participar comigo, me ajudar a responder a sua pergunta, eu convido ele que é pastor da Igreja Batista Central de Coelho Neto, é bacharel em teologia, Josias Ribeiro. Bem-vindo, Antenados na Geral. Olá, bom dia. Muito bom estarmos juntos aqui, pastor Pablo, nossos colegas aqui, companheiros de jornada, de ministério. Privilégio de estar aqui participando desta excelente programação. Creio que será uma grande bênção. Muito bem, para participar comigo também, convido ele que é pastor no ministério Sarando a Terra Ferida. Já quero mandar aqui um abraço, um beijo grande para o meu amigo Wanderlei Prata. Está aqui o pastor dele também, Milton Freitas. Bem-vindo, Antenados na Geral. É um prazer muito grande estarmos aqui, Pablo, e com certeza vai ser uma tarde abençoada para elucidarmos e tirarmos todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Para participar comigo também, me ajudar aqui nas respostas, convido ele que é pastor da Assembleia de Deus em Nilópolis, Luciano Narciso. Bem-vindo, Antenados na Geral. Maravilha, bom dia, na paz de Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pablo, para que possamos, nesta rica oportunidade, estar esclarecendo os nossos ouvintes e aprendendo, como você disse, crescendo na graça e no conhecimento. Prazerzão estar aqui. Muito bem, então vamos aqui começar aqui as primeiras perguntas, são dez perguntas nos quatro blocos. Vamos lá tentar aqui esclarecer que tem perguntas aqui que são bem, é para teólogo mesmo e pastor. Vamos lá, primeiro aqui. O Espírito Santo de Deus habita em nós? O homem e a mulher que servem a Deus, mas não são casados, podem receber o batismo com o Espírito Santo? Isso é mole, né pastor? E aí? Pode, pode receber o batismo com o Espírito Santo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa diferente, né? Pode sim, pode receber o batismo do Espírito Santo, só não posso afirmar que vai receber a salvação, né? Que existem uns preceitos bíblicos que devemos cumprir como servos de Deus e a Bíblia, ela é muito clara em relação a essa matéria, né? Precisamos estarmos 100% na presença do Senhor e fazer aquilo que é orientado pela palavra. E Deus não salva só os casados, Deus salva solteiro, casado, eunuco, né? É bíblico. Certamente a salvação é para todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. E o Espírito Santo, ele tem liberdade de fazer o que ele quer com quem ele quiser, né? E além do mais, quando a gente olha essas questões dos tempos atuais, né? De tantas situações que levam as pessoas a viverem desta forma, né? A gente precisa entender e crer, né? Que existe o amor de Deus que deseja salvar aquelas pessoas. Então não faz acepção de pessoas, porque parece que ele perguntou aqui, será que é casado, pode receber? Eu não sei. Por que você acha que ele fez essa pergunta aqui, pastor? Porque assim, o casado ou não casado, independe. O importante é não estar em pecado, né? O importante é não estar em pecado. O pecado é o problema na história. Agora, o que é batismo com o Espírito Santo? Aproveitar aqui a pergunta, vamos estender um pouquinho mais. O que é batismo com o Espírito Santo? Bom, na minha opinião, o batismo no Espírito Santo é quando a gente tem uma experiência mais profunda, e eu entendo que a experiência mais profunda é a experiência da salvação. Você não tem salvação sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conversa o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, neste momento de encontro da pessoa com Deus e de Deus ali com a pessoa, ele vai receber o selo da sua salvação ali, que é o Espírito Santo, como nos fala o apóstolo Paulo. E daí, procurar ser cheio, ter uma vida no Espírito Santo. Claro, crescer mais. E se ele crescer no conhecimento, na graça, certamente o Espírito Santo vai ter o domínio sobre a vida dele. Luciano, esse Espírito Santo é o quê? É uma força, é uma energia, é uma pessoa? Que Espírito é esse que a gente está falando? É uma ideia, é um conceito? Que Espírito é esse? Queridos, nós sabemos, biblicamente falando, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, pois ele sente, chora, entristece. E ele foi nos dado, o próprio Jesus disse, quem viria é outro Consolador, para lembrar tudo que Jesus deixou a ser ensinado. E é um revestimento para que nós possamos realmente combater as obras do mal. Porque o homem em si só, ele não consegue, ele não tem virtude. E o Espírito Santo, ele veio trazer dons, capacidade e revestimento, para que a Igreja de Cristo pudesse suportar e ter essa capacitação. Exemplo, o Apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. E o Espírito Santo é esse dínamo que veio corroborar com a Igreja de Cristo. E esse Espírito Santo muda, né, Milton? O início da mudança está no arrependimento. Quando eu me arrependo, eu entendo que sou totalmente dependente de Deus. E a partir do então, eu abro a porta da minha vida para que a pessoa do Espírito Santo, ele entre. Deus, ele conversa pelo agir da graça de Deus, o favor imerecido de Deus, arrumar aquilo que está desarrumado. Vou te dar um exemplo. Ontem, eu saí com a minha esposa para jantarmos e entramos num assunto até polêmico, que muitos ouvintes, muitos telespectadores talvez não tenham enviado até a pergunta. Começamos a perguntar um assunto que está na moda, fugindo até um pouco aqui do tema, falando do transgênero, dessa coisa da sexualidade, da coisa que está na moda. E conversando ali, tinha um rapaz homossexual no ambiente. E eu pedi para chamar, a gente começou a conversar com ele. E ele perguntou para mim, é possível uma mudança? Eu falei, sim, é possível essa mudança. Quando você se arrepender dos seus pecados, quando você se voltar para Deus. Mas eu entendo que eu não sou merecedor disso. Eu falei, você está equivocado. O Senhor Jesus veio através da sua graça, através da ação do Espírito Santo, para mudar e transformar a vida do homem e te capacitar para você vencer barreiras. Resultado final? Resultado final que ele está combinando para ir com a igreja lá conosco. Nós vamos buscá-lo, nós vamos levá-lo em casa e nós vamos dar todo o acompanhamento espiritual, porque ele quer uma mudança. Já é a ação do Espírito Santo. Já é a ação do Espírito Santo. Mais uma perguntinha aqui. Se ser fanático por alguma coisa do mundo ou dentro da igreja, pode ser considerado um vício? O que vocês acham, pastores? Olha aí. Vício é vício, independente do que for. Pode ser vício por esporte, vício por família, vício por dinheiro. Vício é vício, vício por droga. E igreja? Quando o cara está dentro da igreja, todo dia. Eu acredito que sim. Talvez um vício, quem sabe, sendo levado um pouco mais até para a questão da idolatria. Não é porque você está, sabe, 100% focado fazendo as coisas na igreja. Às vezes você está só fazendo na igreja. Sabe, às vezes você está deixando a sua família, está deixando outras coisas de lado. Não é desprezando algumas coisas para você estar vivendo tantas coisas ali na igreja. Acho que precisa ter um equilíbrio. Me perdoe se alguém pensa o contrário. Mas não adianta você tentar fazer todas as coisas na igreja e perder a sua família. Você tem um filho desviado, tem um marido, problemas em casa. Você tem que pegar a igreja e perder a casa. Entendeu? É. E o problema que a gente tem visto aí, eu acho que em alguns lugares eu tenho visto, mandado bastante, viajado. E temos visto lugares que é falta de ensinamento. Uma das preocupações que Jesus teve foi ensinar. É ensinar, doutrinar. E quando nós conhecemos a Bíblia e somos de fato mergulhados nelas, nós vamos perceber que agora nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o camarada tem que ter um equilíbrio. Porque há tempo para tudo. Há tempo para Deus, há tempo para a obra e há tempo para a família. Então, existe três pilar. Deus, minha família e o meu ministério. Porque sem família eu não tenho ministério. Sem Deus eu não tenho a graça. E nós temos visto que hoje tem até uma brincadeira. Por exemplo, eu fui jogador de futebol. Cheguei ao profissional lá onde Nova Cidade, chegou a primeira divisão. Ficou um ano só. Depois fui rebaixar, está rebaixado até hoje. Não levantou mais. Não levantou mais. Mas dali Jesus nos resgatou, mas até hoje, né? No meio dos pastores tem o futebol, né? E só não sou fanático. Mas se eu trazer isso para dentro da igreja, eu acho que isso se torna um vício. É, eu chego para os membros lá da igreja, Milton, e digo, olha, não vem todo dia não. Já viu um pastor que fala? É só um pastor que não vem para a igreja todo dia não. Vem um dia. Que a tua agenda com a igreja seja leve, suave. Vai cuidar da tua família, que é o primeiro ministério. Porque não adianta, se você estiver ganhando o mundo inteiro e perder a própria família, o que adianta? Eu vi uma frase de um pastor que disse o seguinte, não tem sucesso na vida que justifica o fracasso de um lar. O lar é o primeiro ministério. Porque dentro de casa é onde você é aprovado na paciência, na longanimidade. É ali que é o fruto do Espírito é manifestado. É verdade. É ali que é o fruto do Espírito Santo. Você é o tempo todo provado. E o que nós temos visto aí são, em alguns lugares, um fanatismo desenfreado. A gente chega ao nosso conhecimento, o senhor é pastor, e nós sabemos quantos lares têm sido destruídos por causa do fanatismo. Quantos líderes, que são bons líderes, são líderes amorosos, são líderes, mas que por motivo de total entrega ao ministério, ele acaba deixando o principal ministério de lado, que é a família. E isso, hoje, é algo latente no meio evangélico. A gente tem visto isso. Alguns ministérios fechando, justamente por causa disso. É onde vem a traição da esposa, aonde vem a traição do próprio marido. Enfim, já desencadeia aí vários outros problemas que vai... Então, vício é vício. Vício não é bom para ninguém. Pabllo, eu só queria pontuar essa questão aqui um pouquinho, porque não existe uma disputa entre Deus e a família. É verdade. Porque Deus criou a família. Isso aí. O que precisa haver é uma compreensão nossa, da sociedade, dos irmãos, de uma forma bem dinâmica, que esse equilíbrio precisa haver. E Deus é Deus. Ele vai ser Deus em todos os lugares, dentro da nossa casa, dentro da igreja, onde nós estivermos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas, muitas das vezes, nós queremos fazer como uma forma de sacrifício estar na igreja, porque aquilo ali se torna mais importante do que outras coisas. Aí vai se tornando nesse vício que é tão prejudicial. Hoje, tem um número maior de pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Hoje, existe um número de muitas pessoas que passaram pelos bancos da igreja e estão nos manicômios. Hoje, existe um número de pessoas tão grandes que sentaram nos bancos da igreja e estão nas drogas. Tem um versículo que Paulo menciona para a igreja, dizendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. É lícito ir na igreja, ficar na igreja, participar da igreja, mas não convém o exagero se você está atrapalhando outras áreas da tua vida. É claro que é importante estar ali na comunhão dos santos, aprendendo, crescendo, sendo útil, mas quando aquilo vai atrapalhar outras áreas da vida, já não é legal. Como o Milton falou, não sei se foi o Milton que falou aqui, tem famílias sendo destruídas. Sendo destruídas. Destruídas. Maridos não convertidos, que não entendem por que a mulher está infornada dentro da igreja todo dia, aí perde a casa, porque não, mas toda hora de Deus. Teve um cara amigo meu que disse que ia largar a esposa porque ela estava atrapalhando ele na igreja. Isso não é motivo de divórcio, isso não é motivo de separar. Você está abandonando. O erro, na verdade, está nele, porque ele está abandonando a esposa. Paulo fala em 1 Coríntios 7 sobre o abandono. Não podemos abandonar a família. Com certeza. Falta de equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem muitas perguntinhas aqui. Você que está aí aprendendo, gostando, crescendo comigo. Não saia, não, porque Antenados vai e volta já, já. Já posso ouvir Aquele som de celebração Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, lembrando que você é sempre o patrimônio da Boas Novas. Por isso, participe aqui comigo, o telefone vai passar aqui debaixo da sua tela, manda para mim uma pergunta, manda para mim um texto, um tema, vídeos no WhatsApp, sugestões para que eu possa abordar aqui, fundamental a sua participação. Esse programa vai para um canal que temos no YouTube. Vai lá, visita nosso canal no YouTube, Antenados. Curte, compartilha, dá um joinha, comenta. Queremos a sua participação. Tem temas dos mais diversos para te ensinar, para você crescer na graça do conhecimento. Uma página no Facebook, visita, segue a gente lá, curte também. Queremos a sua participação, muito importante. Lembrando, como sempre, você tem o privilégio de participar dessa obra que Deus está realizando sendo um semeador, um colaborador, um contribuidor. Ajude-nos a manter este programa no ar até a volta de Cristo. Então, semeia, a agência vai passar aí debaixo da sua tela. Nos ajude. Quero mandar um abraço para você aqui, nessa rede nacional aqui, agradecendo a Deus pela sua participação. Pastores, mais uma perguntinha aqui, me ajuda aqui. Vamos lá. Por que as igrejas no Brasil têm tanta dificuldade de pregar sobre a graça? Tem, não tem? Existe essa dificuldade? É lei? O que você entende, pastor, em relação a essa pergunta aqui? Bom, eu acho que não há dificuldade de se pregar sobre a graça. Nós pregamos sobre a graça quando pregamos a salvação. Certamente, muitas igrejas pregam sobre a lei. Então, é lei e graça. Jesus nos trouxe a graça. E alguns pregam sobre a lei, por lá, por seus motivos. Mas a graça é a graça da salvação. O que acontece, talvez seja a base desta pergunta aí, talvez seja a questão da graça, será algo que você, independente do que você faça, já está tudo determinado por isso. Então, você pode fazer todas as coisas. Você pode, enfim, que já está predestinado. Talvez seja esta a questão desta pergunta, né? Uma graça barata, talvez. Uma graça muito barata. A salvação é de graça, mas teve um alto preço. A salvação é de graça, mas teve um alto preço de sangue lá na cruz do Calvário por Jesus. Agora, certamente, eu creio que não há dificuldade de se pregar sobre a graça quando nós pregamos sobre a salvação. Luciano? Sim, o que eu entendo aí é que há algumas denominações, algumas pessoas que pregam aquele Deus carrasco, que vai punir, vai matar, vai quebrar, né? E a Bíblia diz que a graça é uma porta que Jesus abriu no Calvário justamente para nos dar essa graça. E o Evangelho não vê essa dificuldade. Eu vejo, não vou dizer uma disputa, mas eu vejo assim uma falta de conhecimento de pessoas que chegam agora, né? E querem pôr coisas como doutrina, fugindo da graça. Mas o Evangelho, quando pregado, ele é pura graça. E eu acho que é uma cultura, eu acho que é uma cultura de dificuldade, se esta, como é a pergunta, né? Tem dificuldade, por que, de pregar graça no Brasil? Não. Toda vez que eu sou um pregador, um pastor, pastor de igreja, pastor itinerante, e se a gente não pregar a graça, que é a salvação do homem, quer dizer, a gente também está perdido, né? E a graça é o favor imerecido de Deus, né? Para salvar. Então, quando o cara cai da graça, ali de Hebreus 6, é quando ele para de confiar no favor imerecido de Deus e começa a confiar em si mesmo para ser salvo, chegar diante de Deus e, olha só, eu ajudei, eu colaborei, eu dei meu dízimo, eu fui para a igreja, eu cantei, louvei, preguei. Então, eu acho que eu mereço um lugarzinho, não sei. Quando o cara começa a confiar nas obras dele para a salvação, aí ele caiu da graça, ele abandonou a graça. Agora, também tem um outro lado, a graça não é barata. Não é um hipercalvinismo cruel que diz que só você olhar para Jesus, sacrificar Jesus, é suficiente para te salvar sem nenhuma resposta a Deus. Tem que ter uma resposta a essa graça. E a resposta é uma vida piedosa, uma vida de misericórdia, uma vida... Eu sempre digo que não podemos confundir Cristo com Moisés, né? Não é obedecer essa lei para ser salvo. É veja o que Cristo fez na cruz para que você seja salvo. A partir dessa ótica, dessa contemplação, aí sim você obedece. Não para ser salvo, mas em gratidão a tudo aquilo que ele fez por você na cruz do Calvário. Então, a obra, ela existe, mas não é ela que me salva. O mérito de Cristo que me salvou. As obras de Jesus é que me salvou. Fui salvo por ele. Eu faço uma contra-pergunta em cima dessa pergunta. Por que eu sirvo a Deus? Tem muita gente que responde, eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. E a verdade é que eu tenho que servir a Deus porque eu tenho que reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fazendo-se cumprir aquilo que tinha sido liberado pelos profetas menores da Bíblia. Aquilo que tinha sido ministrado, revelado pelo próprio Deus aos homens inspirados pelo Espírito. Então, muita gente hoje está dentro das igrejas e não está vivendo debaixo da graça. Está vivendo debaixo do quê? Do medo. Do medo. Da opressão. Da opressão. Quando eu falo, é uma abrangência. Porque quando eu falo de graça, é fácil pregar a graça no Brasil. É, hoje você tem a televisão, você tem a internet, você tem o fim. Você tem todo o mecanismo, todas as redes sociais para você ministrar isso. Só que nós temos, perdoe, vamos cortar na carne. Nós temos pastores mal preparados. Nós temos pastores que abrem próprio ministério rebelados. Temos pastores que criam a igreja, um CNPJ, e a gente acaba vendo que a graça sendo arranhada pela irresponsabilidade do homem. Olha aí, mais uma perguntinha aqui para a gente. Se Deus é onisciente e sabe tudo, por que ainda assim criou o ser humano, sendo que este cairia? Pastores, me ajuda aqui a responder. Deus é Deus. O propósito de Deus sempre foi ter uma comunhão, foi ter um lugar de habitação no meio dos homens. Adão errou, mas ele continuou confiando nos homens. Sempre continuou levantando outros homens que levassem esta graça a outros homens, que fosse o reflexo do seu caráter, da sua bondade, de tudo o que há em Deus. Então, Deus sempre confiou. O propósito de Deus sempre foi de ter um relacionamento com o homem. Então, isto veio acontecendo através da história, o tabernáculo e tal, e agora esta comunhão. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos comunhão. Agora, a gente entende assim, que Deus sabe todas as coisas. É, porque uma pergunta como essa, só sendo Deus para responder mesmo. Mas ele sempre nos deu aquela velha questão que a gente já conhece, o livre-arbítrio. E aí, vamos lá, Milton. É, como diz na linguagem coloquial, deixou a sinuca de bico. Mas eu entendo aqui, se nós formos tentar entender a mente de Deus, é algo que ninguém tem como explicar. Tem uma palavra em Isaías que ele fala, eu criei o bem e eu criei o mal. E aí, como é que a gente vai tentar entender isso? Eu creio que Deus, como o pastor disse, nós somos livres. Deus nos deu uma liberdade baseada em regras, entendeu? E ele sabe o quanto nós somos pecadores. E eu criei que, mesmo ele sabendo tudo isso, ele dá uma oportunidade para cada um ter a sua vida, tocar a sua vida. E na soberania de Deus, se ele não tivesse nos criado, nós não estaríamos aqui. Aqui. Então, o dom de Deus, para que ninguém se glorie, o dom de Deus é a salvação. Não importa se ele sabia que o homem ia cair. O importante é que ele crie um mecanismo para que venha se arrepender, deixar e alcançar misericórdia. Então, como foi falado a questão, que também é um debate, o livre-arbítrio, Deus deu uma oportunidade para que nós possamos escolher entre o bem e o mal. Está lá em Deuteronômio. Coloco hoje diante de vós a bênção e a maldição. O caminho da vida e da morte. Escolhei vocês agora o caminho que seguir. Mesmo ele sabendo, mas ele criou. Porque ele queria uma contingência de número de pessoas que viesse o adorar. A solidão é tão ruim que Deus criou milícia de anjos ao seu redor para estar perto. Criou o ser humano para quê? Para aquele que vencer, esteja perto dele, para toda a grandeza da eternidade. O cristão que ama a Deus, em tudo na vida, ele tenta ressignificar para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. E, vendo a queda, eu tentando ressignificar a queda, é claro que, numa ótica assim, você não consegue entender por que, se Deus é soberano, ele podia ter evitado esse mal tão grande. Mas, tentando ressignificar a queda, olhando para um lado positivo, uma ótica positiva da queda, eu vejo que a queda revelou algo em Deus que, sem ela, não teria sido revelado. Por exemplo, conhecemos o Deus de amor. Agora, a partir da queda, conhecemos a graça de Deus. Que é o que falamos aqui na última pergunta. O favor imerecido de Deus. Porque, sem uma queda, não teria graça. Que a graça, ela é exercida exatamente para quem não merece. Então, olha que coisa bonita que foi revelado na queda. Eu não estou justificando a queda nem para você ficar caindo para lá e para cá, usando aquele versículo de Paulo, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é isso, não. Mas, assim, olhando por uma ótica até agostiniana, exatamente essa. Se não tivesse queda, se todo mundo tivesse perfeito, maravilhoso, nós não conheceríamos a graça de Deus. Então, nós conhecemos algo que os anjos não conheceram. Que os anjos não pecaram, né? A não ser o... Terça parte. Terça parte. Tirando a terça parte. Então, só conheci o amor. Nós conhecemos a graça. Então, assim, por quê? Não sei te explicar, mas eu consigo ressignificar a queda que é exatamente para esse caminho. Só para fechar aqui. Mas é tão bonito também quando chega lá em Jó e Deus fala assim para o adversário, para o diabo. Você está vendo lá o meu servo, Jó? Você está vendo lá o meu servo? Mas está bem. Cara, tem tudo. Está bem para caramba. Está bom. Toca em tudo. Só não toca na sua vida, na sua alma ali. Então, aconteceu tudo com ele. Até a mulher dele, aquela abençoada, né? Amaldiçoou o teu Deus e morre e tal. Ele não abriu mão de Deus. E depois a gente vê, sabe? O diabo sendo envergonhado, né? Por causa do posicionamento de Jó. É, e restaurou três vezes mais. Restauração poderosa. Então, a graça de Deus revelou um Deus reprocessador da vida humana. Isso é maravilhoso a gente falar sobre isso, que de repente tem gente aqui que está vivendo uma queda na vida. Uma destruição em alguma área da vida dela. Financeira, familiar, espiritual, saúde. Ela está vivendo uma queda, alguma destruição. Estamos aqui anunciando um Deus reprocessador da vida humana. Ela é um Deus de graça. Então, receba aí essa palavra. Creia em Deus, porque Deus é um Deus gracioso. É um Deus do reprocesso. Como o pastor citou Jó. Deus é um Deus da restauração. Nos ajuda a dar esse ressignificado, o qual você falou aí. É maravilha. Mais uma perguntinha aqui. Olha aí. Gostaria de ouvir mais explicações sobre a predestinação. Já que vejo muitas denominações falando sobre isso atualmente. Nas redes sociais chegam a dizer que Deus escolheu as pessoas que irão para o inferno. Mas essa resposta você vai ter no próximo bloco. Só para deixar um gostinho aí para você. Não sai daí. Antenados, vai e volta já já. E nada pode me atingir. Eu fujo do pecador. Resisto ao diabo. Se as lutas são demais. Volta. Estamos de volta aqui para o segundo, terceiro bloco. Antenados na geral respondendo dez perguntas aqui para você. Quem sabe a sua esteja aqui na minha mão. Vou lá continuar aqui a responder. A última foi, gostaria de ouvir mais explicações sobre a predestinação. Já que vejo muitas denominações falando sobre isso atualmente. As redes sociais chegaram a dizer que Deus escolheu as pessoas que irão para o inferno. Deus escolheu as pessoas que vai virar churrasquinho do diabo. Espetinho de satanás. Será que tem isso, pastor? Como é que a gente pode entender isso? Isso aí já é um preconceito. A gente já está afirmando aqui. A pergunta já está afirmando que Deus tem preferidos. Eu discordo dessa pergunta. Até porque Deus não tem preferidos. Ele tem filhos. E eu sou contra. Eu não acredito nisso. Eu até entendo que Deus escolheu todas as pessoas para irem para o céu. E não para o inferno. Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens sejam salvos. Mas ele não conseguiu. Esta é a vontade de Deus. Aí entra aquela volta à questão do livre-arbítrio. O homem escolhe. Já viu aquele quadro que tem nas casas? Em algumas casas antigamente tinha, né? O caminho da vida. O caminho do inferno e do céu. Um é largo e o outro é estreito. É uma escolha. Você tem que escolher. Mas se Deus quer e não consegue, ele não deixa de ser soberano. Se ele quer e ele não consegue, não. Estou botando uma polêmica. O que é que importa a gente? Sim, sim, sim. Tipo, eu quero que você seja salvo. Eu quero. Mas não consegue. Então ele não é soberano. Não. Ele mostrou todos os caminhos, todas as direções para que o homem possa ser salvo. Ele enviou o seu filho demonstrando o grande amor. Por exemplo, o final dos tempos, está lá em Mateus 24. Só vai acontecer quando o evangelho, que é essas boas novas de salvação para todos, se for pregado no mundo todo. Os sinais todos já estão acontecendo, já aconteceram. O evangelho é o último sinal que precisa acontecer e ser pregado no mundo todo. Para quê? Para que o homem tome uma decisão. Aí você vê a palavra dizendo o seguinte, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Então, não foi para você, não foi para o homem, mas existe uma escolha. Você escolhe. O evangelho está sendo pregado. O Senhor, ele deu livre arbítrio para que nós possamos escolher, para que possamos reconhecer Jesus Cristo como o único caminho, como o Senhor e salvador da nossa vida. Existe uma luta espiritual, existe uma batalha espiritual. Quando você entra na linha da predestinação, está assim, bom, eu sou predestinado à salvação, então eu posso fazer tudo o que eu tiver que fazer. Eu posso errar, porque vai chegar no momento que eu vou ser salvo, então eu posso curtir a vida adoidado. O homem vai ter que dar conta dos seus atos. Ele vai ter que dar conta das suas escolhas. Ele vai ter que dar conta, a Bíblia coloca diante de nós, que ele vai ter que prestar conta dos seus atos aqui. Timóteo diz, Paulo falando, que Deus predestinou, Pedro também diz, que Deus predestinou um povo. Resta saber se eu quero fazer parte desse povo. Deus predestinou uma salvação, porque Deus já preparou lá no Jardim do Éden, essa salvação. Deus predestinou que alguém iria trair Jesus. Só não falou quem seria. Alguém tem que se perder, mas não é porque Deus quer. É a escolha da pessoa, porque é aquilo que eu falei. Deus disse, coloco diante de vós dois caminhos. Quem escolhe sou eu, se eu quero ir para o caminho ruim ou pelo caminho bom. Agora, quando falo em predestinação, há um povo predestinado para quê? Salvo, lavado, remido, zeloso, especial e de boas obras. Se eu quero fazer parte desse povo, eu vou ter que aceitar Jesus, que é a predestinação de salvação que o Senhor estabeleceu. E quem vai escolher sou eu. Então, será que Deus joga dados? Botando aqui a polêmica. Deus joga dados? Ele conta com a sorte do homem? Ou é tipo, o mundo é como um relógio, um grande relógio que ele construiu, botou a bateria, deu corda e... Não, não. Vai. Deus tem todo o comando. Ele tem controle? Ele é soberano? Porque o próprio Jesus ali falou, Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Se possível, faz de mim esse cara, mas seja feita a tua vontade. Tipo, confiando na soberania de Deus. Porque eu estou... É difícil, é um tema polêmico. Eu não tenho a resposta para a predestinação. Eu digo que as duas andam lado a lado. Eu sempre digo que do lado de cá, a placa é vinde a mim, eu vou. Do lado de lá, quando eu olho para trás, diz, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então, na verdade, predestinação é um assunto para a eternidade. Não é um assunto para agora. Predestinação é um assunto para lá, para depois dessa vida. Porque é lá que eu vou saber quem foi e quem não foi. Agora, acho que cada um deve cuidar da sua própria vida. Eu sei que eu fui predestinado no sentido que a experiência que eu tive com Deus não foi uma experiência religiosa. Foi uma experiência de ressurreição. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura e creio que Deus vai me preservar até o final da minha vida. Mas, assim, é difícil você entender esse tema, né? Dois mil anos e está aí o bate-papo e a pergunta continua e ninguém entendeu. Como é que a gente pode tentar explicar um pouquinho mais? Melhor passar para outra, né? Ou não? Vou passar para outra aqui, viu? Vou passar para outra. Me perdoa, mas acho que é por aí, né? As duas andam lado a lado. O arminiano de joelho, ele é um calvinista. Porque quando ele está de joelho, ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. E o calvinista, de pé, é um arminiano. Porque de pé ele vai falar, se converta, se arrependa, vá até Deus. Então, assim, a gente encontra a base para as duas teologias. Se na Bíblia, Paulo disse que poderia ter contato com a ajuda dos irmãos para se manter, por que as pessoas consideram errado o pastor ganhar dinheiro da igreja, já que o mesmo vive para a obra de Deus? O apóstolo Paulo, a Carta aos Coríntios, ele fala que é lícito você viver do altar. Ele não praticava, mas ele também não recriminava. Isso é claro. Agora, se eu estou trazendo para os nossos dias, se eu estou em tempo integral, eu tenho família, eu tenho casa. Nós estávamos conversando isso dentro do automóvel, falando sobre isso. O pastor, ele é um ser humano que precisa se manter. Se ele está integral em prol da obra, e aquela obra tem condições de sustentá-lo, eu não vejo pecado algum. Eu vejo pecado nos exageros. Existem exageros no nosso meio. Quando você estipula valor, você está indo na contramão da palavra. Você se vende, não é? Você acaba se vendendo. O que é a diferença daquele que está ofertando, está vendendo uma indulgência para você que está pedindo uma oferta, determinando uma oferta? Vamos muito, batemos muito em cima disso, mas esquecemos de cortar muitas das vezes na própria carne. Paulo, ele era aquele fazedor de tendas, ele não queria ser pesado, como o pastor falou, ele não recriminava. Mas em alguns momentos da vida de Paulo, você veja que ele agradece as ofertas que vieram das igrejas para ele. Então, ele reconhece. E também recebia as ofertas que algumas igrejas encaminhavam para o apóstolo Paulo, e ele, então, assim, ia tocando o ministério em alguns momentos da vida dele. A questão é o abuso que talvez se faça disso. Quando a igreja reconhece que aquele obreiro, sabe, ele está ali, ele é digno, tem uma vida que precisa... Alguém precisa estar cuidando de algumas coisas. O pastor, o obreiro, os obreiros, tantos outros obreiros que estão ali para cuidar da vida da igreja, para cuidar das pessoas. Então, ele é digno, que seja justo, que ele seja honrado. É o bom senso. Sabe, é uma questão, porque, às vezes, as pessoas... A gente tem um missionário, ele estava falando ontem, a nossa igreja, ele é um missionário angolano, e trabalha em um dos projetos da nossa igreja lá, o Yuri. E algumas perguntas... Ele estava falando assim ontem. As pessoas me perguntam, mas você não trabalha? Eu falo, mas eu sou missionário. Mas você não trabalha, você não tem um trabalho, você não sai de casa, você não... Mas eu sou missionário. E algumas pessoas, tentando insistir com ele, falam, mas eu sou missionário, qual é o meu trabalho? Cuidar de pessoas. Estou cuidando de pessoas. Então, às vezes, as pessoas não olham o obreiro, com o olhar de alguém que está deixando se desgastar no reino, na obra de Deus, porque pesa a questão financeira. Às vezes, ela não faz nada, mas você... Às vezes, as ovelhas mesmo não sabem aquilo que você está vivendo, que você está passando, em termos de cuidado, de atenção. Você está cuidando de alguém, sabe, lá na madrugada, você está com o telefone aconselhando o casal ou saindo de casa, não chega, mas você está ali, perdendo, talvez, horas de lazer, de descanso, de comunhão com a sua família, para estar cuidando de pessoas. A gente precisa ter atenção a isso, sim, mas precisamos honrar aqueles que deixam se desgastar na obra. É o mínimo, o que eu falei aqui, é o bom senso. Porque se a pessoa está abrindo mão de um trabalho, vamos dizer assim, de um trabalho secular, e aí ele está ali, estudando, se dedicando, orando, visitando, para cuidar espiritualmente ali da igreja e das pessoas, é o mínimo, a igreja ter o bom senso, o carinho, o amor e a gratidão, para recompensá-la, para que ele possa continuar vivendo como está vivendo, para poder servir a igreja. O que ele precisa para servir a igreja com qualidade? Precisa de tempo para estudar, precisa de dinheiro para poder comprar livros, precisa de tempo para cuidar da própria vida e da família, porque, para um obreiro aprovado, ele tem que estar bem emocionalmente, espiritualmente, bem com a família. Para isso, ele precisa de tempo. Então, a igreja, com um bom senso, sustenta um homem desse, claro, sem luxo, mas no padrão da normalidade, dando um bom colégio para os filhos, uma moradia com segurança, um carro para se locomover, um dinheiro para que ele possa ter férias e comprar o que gostaria de comprar, acho que isso aí é um bom senso, nada demais. Com certeza. Sim, pastor. Lá no nosso campo, nós somos da Assembleia de Lópolis, nós somos 36 congregações, quatro delas eu dirigi, quatro delas eu dirigi. E o pastor sempre ensinou a ter férias, incentivou. E eu tenho o meu trabalho, tenho a minha profissão, testemunho aqui bem rápido, porque Jesus falou para os apóstolos ir, e falou para não levar nada. E o que colocasse na frente deles comeria cem. Antigo Testamento também ensinou que o sacerdote era alimentado pelo povo. Então, nada mais justo do que... O próprio Jesus, né, pastor? O próprio Jesus. O próprio Jesus recebia as ofertas. Recebia as ofertas. É claro que nós estamos vendo uma inversão de valores, alguns absurdos, que não é a realidade. Não é porque existe o falso profeta, que vai deixar de se manifestar o verdadeiro profeta. Então, eu tenho uma experiência própria, e cada um tem a sua experiência. Eu tenho uma profissão, trabalho no Salgado Filho. Por um acidente de trabalho, eu estou sete anos sem receber tanto da minha empresa, quanto do INSS. Estou sem receber. E brigando na justiça. Com isso, Deus me mostrou algo que Ele queria no altar dEle. Porque eu já tentei voltar a trabalhar na minha função, fiz a minha equipe novamente. Conseguimos, e daqui a pouco as portas se fechou. Sabe o que Deus falou para mim e me mostrou? Deus, nesse interregue, desses sete anos, eu não pedi isso, mas Deus mostrou a sua fidelidade. Me deu uma casa de praia em Araruama, sem dinheiro. Me deu um carro zero para fazer a sua obra, sem dinheiro. Me deu a faculdade, 0800. E hoje eu vejo que Deus quis me aperfeiçoar. Acabou com o teu livre-arbítrio. Acabou com o meu livre-arbítrio. É graça por ir. Até porque ele não pergunta se você quer. Ele chama, Moisés, vem para cá, porque eu quero você. Não, mas espera aí, não posso escolher, não. Estou te chamando. Então, são coisas que até hoje eu brigo comigo mesmo. Mas, Senhor, eu quero voltar. E Deus tem me levado de um lugar para o outro, tem me colocado em sua obra. E não falta nada. Maravilha. É o testemunho aí do nosso querido irmão. Vamos para um break. Tem mais um bloco. Finalizaremos aqui com chave de ouro. Três perguntinhas. Não sai daí, Antenatos. Volta já, já. Muito bem. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco. Louvando a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer seus erros sobre ti. Tenha misericórdia de ti. E que te dê a paz que excede todo entendimento. Essa é a maior riqueza que o cristão pode receber em sua vida. A paz. Não é dinheiro. Não é carro, casa. Não é viagem. É paz. Essa é a promessa de Deus. Reino de Deus não é comida nem bebida. Mas paz. Justiça e alegria no Espírito Santo. Pastores, existe diferença entre livre-arbítrio e livre-agência? Eita, olha aí. Livre-arbítrio é esse arbítrio que o homem tem dentro de si. De escolher o que quer. No sentido da essência dele. A agência é a capacidade de vir. Eu escolhi vir aqui. Na minha livre-agência, eu vim até aqui. Cheguei até aqui na produção. Agora, o arbítrio, eu acho que é aquilo que Adão tinha, livre-arbítrio. Ele fazia o que quisesse. Ele tinha essa liberdade. Parece que o nosso arbítrio está infectado pelo pecado. Nosso arbítrio tem... Eu quero isso, mas, às vezes, dentro de mim tem aquela coisa da ética. Às vezes, é um sentimento que tem dentro de mim que, às vezes, me impulsiona. Está para além da minha vontade. Às vezes, eu tenho desejo de fazer o que é errado. Parece que o arbítrio do homem está infectado pelo pecado. O que você tem a dizer em relação a essa pergunta? O livre-arbítrio é a natureza do homem. A natureza de pecado. O homem busca quase sempre isso. E o que eu entendo é que, no caso do livre-arbítrio, parece ser muito próximo à agência do livre-arbítrio. Só que, dentro desse livre-arbítrio, eu tenho também o direito de dizer não, de dizer sim, entendeu? E procurar fazer aquilo que o Senhor nos orienta a fazer em Sua palavra. E, muitas das vezes, deixamos de praticar. E de estar ou não é determinante por nós. Eu vejo assim, o livre-arbítrio, pelo que nós estamos entendendo essa pergunta, talvez seja isso que esteja aí em evidência, eu tenho dois caminhos. Talvez seja assim, eu tenho o livre-arbítrio e vai me dar uma escolha. E, nesta livre-agência, é que eu vou fazer isso aqui. Então, eu não tenho uma escolha. É isso aqui que eu vou fazer, isso aqui que eu vou direcionar. Não existe um outro posicionamento. Eu vou seguir essa questão aqui. O livre-arbítrio está dentro de cada um de nós. E entra numa questão de vontade, qual a vontade de Deus para a nossa vida, qual a vontade de Deus para cada um de nós. E entra, talvez, em conflito com a nossa própria vontade. O livre-arbítrio vai me direcionar para a vontade de Deus ou para a minha própria vontade. A minha livre-agência, eu sou agente da minha vontade. Então, eu vou desprezar aqui, não tenho a vontade de Deus. É a minha direção aqui, eu vou seguir esse caminho aqui que eu estou entendendo ser. Eu vejo o seguinte, o meu livre-arbítrio, porque, como você falou, Pablo, ele já está contaminado e vai cair naquilo que o apóstolo Paulo falou. O bem que eu quero fazer, não consigo. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, por isso, eu acho que Deus nos colocou um agenciador. Somos agenciados pelo Espírito Santo de Deus justamente para não se estabelecer o nosso livre-arbítrio de querer fazer só coisa ruim e a nossa vontade carnal. Por isso que o Espírito Santo veio abrir a fonte do Espírito e fechar a fonte da carne. Quando nós somos agenciados, como hoje eu fui agenciado pelo amigo, vamos ali, vamos lá, daqui a pouco vamos ali. Eu sou agenciado por alguém que vai tirar aquela vontade ruim que eu tenho, que é o livre-arbítrio para escolher coisas ruins. E é quando eu escolho coisa boa, por quê? Se eu vou tomar uma atitude, eu vou orar. E o Espírito Santo vai me dar uma direção. Então, eu sou agenciado para fazer as coisas boas que vão agradar o Senhor nosso Deus. Olha aí mais uma. Qual a diferença entre oferta e primícia e por que algumas igrejas voltaram a pedir as primícias? Vamos lá, quem é o próximo da vez? Vou jogar a tauleta aqui e balada. O que você acha, pastor? O que é primícia? Olha, sinceramente, uma livre e objetiva decisão, ao ponto de vista oferta e primícia, para mim, é a mesma coisa. A primícia é uma oferta, primeiros frutos de todas as coisas, seja trazido para nós lá no Antigo Testamento. Isso foi restaurado hoje, algumas visões, ideias, sem querer criticar, que esta primícia chega na mão do obreiro ali, do pastor, como as primícias eram tiradas e chegavam lá nas mãos do sacerdote. Mas, para mim, na minha visão, é a mesma coisa. Se essa é a pergunta, entre oferta e primícia, para mim, é a mesma coisa. É mais um tipo de oferta. A Bíblia, nós temos 21 tipos de oferta. Quando entramos dentro da história da Bíblia, nós temos 21 tipos de oferta. E nada mais muda do que uma tipificação da oferta. Existem ofertas específicas, existe a oferta de gratidão, existe a oferta de primícia. Para mim, é mais um tipo de oferta. O que eu vejo aí é só o direcionamento de onde vai essa oferta. O direcionamento para onde se vai essa oferta. Porque eu conheço hoje pessoas, também não critico, quem sou eu, não somos juízes, que estão pedindo a primícia, estão recebendo, porque naquele tempo ele ia para o tempo para ser administrado, para a Casa do Tesouro. E hoje eu conheço algumas coisas, que eu não quero nem entrar nesse mérito, que extrapolou. E em todas as áreas, não vamos aqui ser demagogos, mas extrapolou muitas coisas que saíram fora do eixo. E hoje, muitos para se locupitar e beneficiar a si mesmo, eu conheço, mas não tenho aqui como falar nome, nada disso, mas bate nessa tecla porque a pessoa quer. Entendeu? E divide ali. Não, se a pessoa chegar lá nominalmente e falar, não, isso aqui é para a senhora, é para o senhor. Eu estou dando, eu senti no coração. Agora, você ensinar que tem que ser para você, aqui já foge dos ensinamentos bíblicos. É a primeira parte. É a primeira parte. Você recebeu a primeira parte daquilo que você recebeu, você consagra, entrega como gratidão a Deus. E a oferta também pode ser uma oferta voluntária. após a primeira parte, depois você também pode dar. Mas a premissa é a primeira parte. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado específica para a obra, para a mições. Pessoal. Pessoal. Posso fazer isso. Olha aí. O que o apóstolo Paulo quis dizer a Timóteo com a expressão meu evangelho? Meu evangelho. O evangelho era de Paulo? Que evangelho é esse aí? O que ele quis dizer aqui? Meu evangelho. É o evangelho que ele pregava, né? Mediante tantas outras coisas que já estavam surgindo, já naquela caminhada ali da igreja, tantas invencionices que estavam surgindo ali. Foi uma época de transição, o cristianismo saindo de dentro, do judaísmo, e tantas coisas sendo acarretadas. Mas isso aí, como o evangelho é esse aqui. O evangelho é o puro evangelho. Paulo é indegociável, sabe? É a verdade. O evangelho de Paulo é o evangelho de Cristo. Acho que desse Cristo... É, o que ele está dizendo é que nós vivemos a doutrina dos apóstolos. Vivemos a doutrina dos apóstolos. E o que o apóstolo Paulo está querendo expressar é o ensinamento que ele está dando à igreja. Porque o que nós vivemos hoje é o ensinamento das cartas paulinas. Doutrina dos apóstolos. Então, quando ele diz o meu evangelho, é a mesma coisa que ele está dizendo. É, sejam meus imitadores conforme eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo lindo de jogar toda a responsabilidade, toda a glória apontando para quem? Para Jesus. Então, quando ele fala meu evangelho, é porque ele está tratando, né, filipenses, colossenses, efezianos, como seus filhos. E quem foi a responsabilidade de realmente trazer para nós, os gentios, o evangelho? Paulo. Não era o evangelho dele, era o evangelho que ele pregava. Ele é o porta-voz, ele é o representante do evangelho que ele recebeu. Olha aí, mais um aqui para finalizar. Gostaria de saber a opinião sobre os pais que deixam as crianças soltas durante o culto. Às vezes, as crianças não querem ficar na salinha. A correria das crianças não atrapalha o momento do culto? Um minutinho para responder. Com certeza, atrapalha. Já fui de uma igreja que fica inviável você assistir o culto. Ela gritaria, se for na igreja pentecostal, tudo bem, porque está todo mundo gritando. Mas se for uma pre-repiteriana, se for uma batista, aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu acho que é o seguinte, atrapalha, sim, mas não só as crianças, eu acho que os pais têm que cuidar das crianças. Tem pai que pensa que a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade continua sendo dos pais, mas também os adultos que se levantam, rapaz. É uma sede que dá na hora do culto. É alguma coisa assim, uma vontade ao banheiro. Só precisa ter mais respeito. Na hora que estamos ali cultuando a Deus, estamos em adoração ali. Maravilha. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo foi uma bênção. Acredito que a sua pergunta foi respondida. Obrigado. Um beijo grande. E até a próxima. E verás que o seu amor te trará a solução. Vida nova.